O que é a Sra. Arquiteta? O que é a Sra. Deputada? E vamos agora tentar perceber de que forma é que o Estado está interessado nesta matéria dos filhos dos reclusos e que possibilidades nós temos e que interesse isto desperta, nomeadamente na primeira comissão da Assembleia da República, para que possamos ter efetivas políticas públicas no futuro. Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigada, Luís. Boa tarde a todas e a todos. É com muito prazer que estou aqui hoje, nesta sessão convosco. Sei que já tiveram um longo dia de trabalho. Queria agradecer às minhas colegas de painel, que eu já vou falar um pouco mais delas, mas começar por vos dizer que têm na vossa frente três mulheres de idades diferentes, que têm em comum o facto de já terem gastado alguns anos da sua vida, e eu 50, elas menos, que são mais novas, a lutar por direitos humanos, dentro do vasto espectro dos direitos humanos, e elas, e elas, numas especializações diferentes da minha, eu sou arquiteta, a minha luta há 50 anos é da habitação, agora estou supostamente reformada, mas isso não existe, a gente não se reforma da cidadania, e portanto estou a lutar, continuo a lutar, pelo direito à habitação, concretamente, através de um projeto lançado por causa do Covid, por proposta minha junto do governo, no sentido de criar um programa rápido, que pudesse dar algum poder às comunidades dos territórios mais vulneráveis, para poderem fazer melhorias nas suas comunidades e nos seus territórios. O programa público tem 10 milhões de euros, começou em 2020, está neste momento na fase conclusiva, cada projeto poderia gastar até 50 mil euros, houve um concurso, e neste momento há 240 projetos a correr, em todo o país, com este apoio público, são projetos, são projetos de que não se fala todos os dias, porque são em comunidades vulneráveis, e muitas vezes a comunicação social não mostra tanto esse lado, mas um dos projetos que entrou no concurso e ganhou o direito a receber este financiamento, é precisamente o projeto da Associação Confiar, chamado Bairro Restaurativo do Alcoitão. Portanto, o programa é muito aberto, permite fazer projetos muito diferentes, e eles optaram aqui na zona por fazer este projeto. E portanto, é um pouco essa experiência que aqui trago, mas o meu papel hoje aqui é sobretudo apresentar as nossas convidadas, e a desafiá-las a darem o seu testemunho, cada uma na sua área. Começo pela Romualda, a Romualda é uma lutadora de há muito tempo pelos direitos humanos, sobretudo na área das migrações, é um tema bastante quente, bastante atual, e agora com a guerra na Ucrânia ainda mais atual, e é a área em que a Romualda tem investido muito da sua vida, e tem muito trabalho desenvolvido. A Mónica é advogada, deputada também, a Mónica tem muitos anos de luta pelo direito à justiça, e em especial pelas questões relacionadas com a reinserção dos reclusos, com o problema de como é que a sociedade lida com este problema, e que medidas públicas se podem tomar para que as pessoas que passam por uma reclusão, saiam de lá melhores do que entraram, e continuem a dar um contributo à sociedade, como podem dar, e como é seu direito de dar. É uma experiência muito específica, que a Mónica, enfim, é uma militante dessa causa, e portanto penso que para todos vós poderá ser importante ouvir estes dois testemunhos, eu depois farei-lhes alguma pergunta se o entender, ou perguntarei à sala se querem fazer perguntas aos testemunhos que vamos ouvir. Portanto, agradeço a todos e vou passar a palavra à Romualda. Muito boa tarde, cumprimento a todos e a todas, eu queria dizer a todas as pessoas que se encontram aqui nesta sala, mas de uma maneira muito particular dirijo-me ao senhor Dr. Luís Graça, que é o presidente da Associação Confiar, e através dele cumprimento todas as pessoas que estiveram envolvidas neste evento, numa área e numa matéria que eu reputo de maior importância. Cumprimento igualmente as minhas colegas do painel, a equiteta Helena Roseta, uma mulher que eu admiro há muitos anos, a minha colega Mónica Quintela, que tem sido incansável nas suas lutas no Parlamento, sobretudo no que diz respeito às questões da inserção social, e estamos aqui para participar nesta reflexão, que considero, como já disse, importantíssima, na medida em que, antes de tudo, é uma oportunidade para dar visibilidade a um tema que, na maior parte das vezes, ninguém fala, ou ninguém quer falar, ou porque é incómodo, ou, pura e simplesmente, porque, na nossa perspectiva, quando nós falamos de reclusos, falamos de pessoas, obviamente, que cometeram delitos, cometeram crimes tipificados na lei, que devem cumprir as suas penas, e que devem, antes de mais, ser preparados para quando saírem, terem pago a falha que cometeram com a sociedade, para quando saírem, poderem reintegrar a sociedade e serem todos um bom cidadão, porque é todos o que nós queremos, porque o recluso, apesar de estar em situação de detenção, não perde nenhum dos seus direitos humanos fundamentais. E o trabalho que o Confiar tem feito nesta área merece toda a nossa admiração e é mais por isso também que fizemos questão, fiz questão de estar aqui, apesar de neste momento estar a desenrolar no Parlamento uma assembleia de que devemos voltar a participar rapidamente. A questão dos filhos, porque é mais a questão que se pôs, dos filhos cujos progenitores, pai, mãe ou às vezes até ambos, estão detidos, e a questão que intitula este painel, esta conferência, o pai está preso, os pais estão presos e agora, é uma questão completamente desconcertante. O fato de se ter posto esta questão na boca de uma criança, isto já revela que algo na nossa sociedade está mal, porque esta é a questão que se devia perguntar logo quando um pai sustento da família, um pai que é referência da família, em todas as coisas, é subtraído do convívio da sua família e sobretudo de crianças menores, a primeira questão que nós devemos nos pôr é vamos prender o pai e agora o que fazer para a criança? E a criança devia estar em primeiro lugar para nesta abordagem. Dito isto, eu sou, eu já fui apresentada, sou deputada, sou da bancada do Partido Socialista, no entanto, não posso avançar posições que possa dizer que sejam tomadas a nível da minha bancada parlamentar na medida em que esta é uma matéria que ainda não temos, que eu pessoalmente não participei num debate que me permitisse ter uma ideia confirmada e de acordo com algum debate alargado, feito no grupo, e que pudesse aqui assumir e dizer neste momento é esta a posição da minha bancada, mas, no entanto, posso dizer que nós temos, não podia até deixar de ser, é uma sensibilidade enorme relativamente a esta matéria, a questão da reinserção social preocupa-nos a todos, creio, a todas as bancadas parlamentares, a cada uma da sua maneira, e a nós particularmente, porque nos cabe dar, que sustenta o governo, cabe dar respostas a um conjunto de questões. Eu daqui só queria, neste domínio que nós já temos, esta sim decisão tomada, porque consta do programa do governo, que é a questão da justiça restaurativa, e que sei que também é uma matéria que é muito cara ao confiar, e dizer que também, quer a nível do edifício jurídico, quer a nível até de programas, penso que, e tenho, posso dizer, não penso, posso dizer, que Portugal, em termos legislativos, não tem problemas para, no fundo, resolver, porque enquadra as decisões, enquadra os normativos, quer internacionais, e a nível nacional estão todos enquadrados. Nós estamos aqui perante uma situação de ação prática. E é isto que a nós, é isto que a mim me anima, é isto que também me fez estes dias, ao pensar o que, eu confesso que fiquei muito desconcertada com o que pôs-li, pesquisei, uma vez que até a nível do grupo parlamentar, nós temos um, na legislatura anterior, tínhamos uma subcomissão, e vai ser instaurada agora também, sobre a questão prisioneis e de reinserção social, que até era coordenada por uma, por uma colega nossa, do Partido Socialista, mas eu não fazia parte desta subcomissão. Dizer que a matéria é desconcertante, é desconcertante, e quando, como a senhora arquiteta, a Ana Rosetta, disse, a minha luta, há mais de duas décadas, mas há mais, eu sei que confiar, tem por aí 22 anos, ou 23 anos de existência, há mais ou menos, há a mesma data, que também assumi e abracei a questão, sobretudo, na área das imigrações, dos direitos humanos, das pessoas, das pessoas imigrantes. E é uma área que, nesta matéria em que se refere ao encarceramento e às pessoas prisionais, se nós estudamos, se nós olhamos para a população encarcerada, nós percebemos também o predomínio, a taxa que as populações de origem estrangeira, de origem imigrantes, ocupam dentro desta população. Daí, o meu trabalho, desde o início, foi exatamente ligado a encontrar soluções, a propor, a fazer propostas e eu, aqui, a semelhança de confiar, eu iniciei a minha, no fundo, o meu envolvimento, o meu trabalho, eu diria até a minha luta em prol dos direitos humanos de imigrantes, também na área associativa, na área de associações de imigrantes, que, em 94, 93, com o primeiro governo do Engenheiro Guterres, conseguimos, graças a muita luta também das associações de imigrantes, depois, em ligação com o partido, que na altura até era o Partido Socialista, quem ainda não era sequer filiada, que estava na oposição, com a qual se conseguiu criar uma plataforma de entendimento e conseguimos propor um conjunto de medidas que foram as primeiras medidas que foram apresentadas na Assembleia da República relacionada com a questão da imigração. E, na altura, até o líder da bancada parlamentar era o atual primeiro-ministro António Gosta, que também era, na altura, o representante, o líder da FAUL, e com quem as associações conseguiram estabelecer uma plataforma que levou à propositura de um conjunto de ações que serviram para enquadrar e melhorar e dar início a políticas públicas de integrações de imigrantes. A questão deste bairro saudável é uma questão que me lembra as primeiras políticas de realojamento, em que a questão que se põe era que os imigrantes não podiam participar porque deveria ser só para os nacionais. E esta foi uma das batalhas que se fizeram através de várias associações, através da sociedade civil, e que se conseguiu, efetivamente, que o PER, na altura, como se dizia, também fosse alargada para associações de imigrantes. Voltando, e não querendo monopolizar muito a palavra, porque provavelmente terei a oportunidade de voltar a esta questão, eu gostaria só de referir, porque antes de ir para a Assembleia da República, e tenho, aliás, tenho a minha comissão de serviço suspensa, era membro do Conselho Diretivo do Atto Comissariado para as Migrações. E o Atto Comissariado para as Migrações tem um projeto, é um programa, que é o programa Escolhas, que é o programa que tem dirigido muito as jovens de situações socioeconómicas desfavorecidas, e eu só queria aqui realçar um projeto que nós financiamos, não é o único, mas esse foi financiado até em Coimbra, de uma associação, que é dar voz, dar voz à criança cujo pai, cujos pais foram detidos. E eu não leio, porque já estendi muito, mas é interessante ver a conversa, o que é que as crianças diziam, foram selecionadas, creio, com oito a dez crianças, e o trabalho foi feito, a metodologia foi esta, foi feita com estas oito crianças para se expressarem, para se exprimirem o que passaram, o que vivem e o que sentem relativamente a esta questão de ver as rusgas à noite, o pai e a mãe serem levados e eles em casa e depois ter que ir à escola no dia seguinte, sem que a escola se queira até soubesse que eles estavam nessa situação. Provavelmente a própria escola, esta criança é uma criança desajustada porque partiu isto, porque teve esta reação, ninguém sabe o que é que efetivamente aconteceu a estas crianças. Isto é um depoimento de crianças de 12 anos e tenho e temos aqui mais outros depoimentos que poderão poderão enriquecer isto. Isto para dizer que sim, nós estamos, estou aqui sensibilizada e há muito a fazer, certamente, mas há vontade, há vontade política, há disponibilidade e a ligação com as associações, a ligação com a sociedade civil é algo de fundamental para o desenho de políticas públicas acertadas. Porque as associações, a sociedade civil, que é de uma proximidade tão perto das pessoas para quem, cujas políticas queremos desenhar para resolver, são as pessoas que conhecem esses problemas e o facto de conhecerem esses problemas nos conseguem dar de tal maneira conta delas para que, quando se desenha uma política que sirva mesmo para resolver o problema das pessoas e que não seja só mais um que venha ali do curso. Portanto, estamos disponíveis para esta ligação e mais uma vez agradeço a oportunidade desta reflexão e mais uma vez saúde o trabalho de confiar e estamos disponíveis para qualquer coisa. Muito obrigada, Romualda. Muito obrigada pelo seu testemunho que é extraordinariamente importante e já tocou aqui duas questões fundamentais, ouvir as crianças numa coisa que lhes diz tanto respeito e fazer uma boa ligação com a sociedade civil. E agora vou passar aqui o desafio à Mónica que nos irá falar então da sua experiência e daquilo que ela acha que se poderia fazer e eu sei que ela acha que há muitas coisas que se podiam fazer. Muito obrigado. Cumprimento todos os presentes na pessoa do Dr. Luís Graça a quem agradeço o honroso convite é com muito gosto que estou aqui hoje num dia de plenário da Assembleia da República mas vim cá com todo gosto assim como a senhora deputada Romualda cumprimento as minhas colegas de painel é sempre um gosto trabalhar de resto com a deputada Romualda trabalhamos quase diariamente na primeira comissão e é um gosto enorme estar com a senhora arquiteta Helena Roseta de quem conheço há muito tempo pelas inúmeras conversas com a nossa querida Filipa de quem sou muito amiga e que naquelas horas da comissão parlamentar de inquérito muitas vezes conversávamos. ontem foi o dia ontem foi o dia da criança dia 1 de junho hoje é dia 2 de junho não vou dizer o poema do Vinícius não é? hoje é sábado à minha é domingo mas quando se fala em crianças os nossos corações arrepiam-se penso eu é o normal é o sentimento normal inerente a qualquer ser humano e falando em crianças não posso deixar de fazer um cumprimento e não me levem a mal por individualizar mas fazer um cumprimento ao doutor Paulo Guerra um incansável defensor das crianças do direito das crianças foi diretora de Junto Sérgio e com quem eu já tive o gosto enorme de trabalhar e de partilharmos experiências e conhecimentos quando pensamos também no título e no desafio que nos foi lançado os meus pais foram presos e agora políticas para o futuro esta frase os meus pais foram presos e agora ao longo da minha vida de quase 31 anos de advogada dedicada exclusivo à advocacia nunca fui outra coisa estou deputada agora na Assembleia da República num estrito cumprimento como eu entendo de um dever de cidadania por entender que a minha experiência a resolver os problemas das pessoas diariamente eu costumo dizer que têm 480 anos porque passaram pelas mãos a vida de tantas e tantas pessoas e dos seus familiares por conexão com as próprias com os próprios problemas que se foram resolvendo pensei que poderia dar um contributo designadamente na área do sistema de justiça da justiça sou a coordenadora do PSD na primeira comissão e há muito a fazer e dentro desta área há muito, muito, muito a fazer como disse a senhora deputada Romualda na anterior legislatura já havia uma subcomissão no âmbito da primeira comissão que é a subcomissão do sistema prisional e reinserção social e nesta legislatura foi aprovada novamente esta subcomissão que eu espero que tenha agora uma dinâmica que não teve na anterior legislatura até pela pandemia pelo Covid portanto que muitas das coisas não eram possíveis não eram possíveis fazer mas estava eu a dizer que ao longo da minha vida muitas vezes quando representava e quando patrocinava e defendia reclusas ou reclusos me vi confrontada recordo-me de um caso que me tocou particularmente de uma reclusa que me dizia eu não posso ser presa porque eu tenho uma filha com 3 anos eu não posso e a pessoa não conseguia perceber eu não posso se ela estava em pânico eu não posso ser presa o que é que me vai acontecer o que é que vai acontecer à minha filha portanto isto é são acontecimentos são factos reais não é e recordo-me muitas pessoas a senhora devia ter pensado nisso antes de ter feito o que fez não é porque quando pensamos no sistema prisional e também não me tenho cansado de dizer que não tem sido o parente pobre o sistema prisional e a reinserção social não tem sido o parente pobre tem sido o parente paupérrimo se nós pensarmos que o orçamento da direção geral de reinserção social e serviços prisionais tem vindo constantemente a diminuir desde que foi desde que foram juntos as duas direções em 2012 e que ainda este ano o corte foi ainda maior sabemos que sem ovos infelizmente não conseguimos fazer omeletes e é preciso efetivamente apostar na reinserção social portanto a minha resposta que políticas públicas nós podemos ter para estas crianças do meu ponto de vista e daquilo que temos debatido na minha bancada e a minha experiência pessoal é que nós temos que resolver o problema antes ou seja sem a ressocialização social não conseguimos resolver quebrar este ciclo este ciclo que eu vi aqui na carta de convite a confiar 70% 70% de filhos de reclusos vem a delinquir este ciclo é imperioso que seja quebrado agora ninguém consegue transmitir mais conhecimentos do que aqueles que têm por isso nós temos que atuar relativamente aos progenitores às pessoas que estão reclusas e que têm que ter condições para fazer que estas crianças não sigam os seus exemplos ou se muitas vezes como também acontece se não houver uma boa relação entre porque também acontece entre os pais e os filhos temos que ver quem são as famílias quem é a estrutura de acolhimento que está cá fora e que está apta a dar a estas crianças uma vida estruturante educada em conformidade com aquilo que nós demos na lei tutelar educativa ou educar para o direito educar para a socialização para que estas crianças não tenham o estigma de ter que cumprir o destino não é ou de irem cumprir o destino que já aconteceu aos seus progenitores portanto é muito importante que efetivamente se passe a fazer na prática aquilo que nós temos na lei diz-nos o nosso código penal que os fins das penas são retributivos e ressocializadores reintegrantes ou seja nós não quando alguém delinquia quando alguém comete um crime tem que pagar por esse crime mas como graças a Deus nós vivemos num estado de direito democrático não temos prisão perpétua nem temos pena de morte por isso temos que eu digo isto muitas vezes quando as pessoas dizem ah não vale a pena estar a investir ainda há muitas pessoas e é preciso que se tenha conhecimento disto que entendem que os reclusos até estão demasiado bem tratados que estão a viver à custa dos nossos impostos e eu digo muitas vezes bom quanto mais não seja que tenha um sentimento profilático de prevenção relativamente à própria sociedade e mais uma e vou dizer mais uma frase que eu digo muitas vezes quem é que o sistema prisional nos devolve no final do cumprimento da pena se nós formos por exemplo ao estabelecimento prisional de Monsanto que tem sido extraordinariamente criticado nas instâncias internacionais por ser um autêntico atentado aos direitos humanos quando nós vimos que os reclusos estão presos dentro de uma cela 22 horas por dia e que podem vir fazer um intervalo de manhã de meia hora podem ir a um ginásio que lhe chamam ginásio que não é ginásio nenhum tem lá umas máquinas para fazer uns remos umas coisas e que só de vez em quando quando as educadoras quando as educadoras deixam e se pensarmos que depois também podem vir fazer outra meia hora da parte da tarde e que nesses recreios escolhem sempre reclusos que não se conhecem para que não eu não sei se as pessoas têm noção disto o que efetivamente se passa na prática para que nunca estabeleçam contactos nem amizade com quem vão fazer o recreio e nós dizemos assim bom Monsanto é um estabelecimento de alta segurança para presos preventivos não é para cumprimento da pena mas nós sabemos que lá estão presos até por questões de segurança a cumprir pena e se alguém for condenado à pena máxima em Portugal 25 anos que saindo aos 5 sextos da pena 20 anos e 6 meses salvo erro se a memória não falha e se que alguém que esteja preso 22 horas por dia dentro de uma cela digo 22 horas por dia porque Monsanto não tem refeitório nem no dia de Natal os reclusos podem juntar para fazer uma refeição eu pergunto quem é que o sistema prisional nos devolve no final do cumprimento da pena quando essa pessoa sair e se cruzar com qualquer um de nós com os nossos filhos com os nossos familiares na rua o que é que esta pessoa vai fazer? qual foi a ressocialização que foi feita? qual foi o trabalho que nós Estado que nós sociedade civil e sobretudo o Estado tem que fazer para reintegrar quem errou quem foi julgado quem foi condenado quem está a pagar o seu erro como é que o vamos reintegrar na sociedade como é que temos porque Monsanto tem um vidro se os filhos dos reclusos se os filhos dos reclusos os forem ver e só os podem eu não sei se sabem mas só se bem me recordo do regulamento de Monsanto só lá podem ir numa visita de família salvo erro uma vez por ano ou no Natal ou em qualquer outra festividade é aí que o recluso pode estar em contato com os seus filhos não pode estar em contato pode estar com através através do vídeo e só podem entrar dois filhos o agregado familiar salvo erro penso que é que são dois adultos e duas crianças se a memória não falha que ressocialização é esta o que é que estas crianças pensam o que é que o recluso sente sente que lhe está a ser feita justiça ele que está ali preso a cumprir a sua pena portanto há tantas coisas que têm que ser mudadas o que nós temos que fazer eu penso que a principal política em termos públicos é efetivamente trabalhar a reintegração a ressocialização social ver o que é que é preciso fazer eu sou absolutamente contra que os detidos os recursos estejam todos dentro de uma sala todos dentro de uma cela sem fazer nada o ócio é inimigo da boa fé e da boa formação não é? portanto que estejam ali sem fazer nada que hoje nos estabelecimentos prisionais já nem sequer têm cozinha a comida vem por catering quando havia tanta coisa que podia ser feita podiam cozinhar podiam ter podiam se eu costumo dizer eu tenho tantas ideias para isto podiam se fazer quase quintas formativas quintas aquilo que nós chamamos para as crianças quintas pedagógicas quintas onde as pessoas pudessem trabalhar onde pudessem aprender um ofício quer seja de artesanato quer seja de índole intelectual onde pudessem ser úteis porque o facto de estarem privados da liberdade não significa que aquele ser humano se transforme num párea e que esteja ali a traficar telemóveis dentro de uma sala à espera do momento em que pode fazer telefonemas isso não é ressocializar as pessoas e portanto nós temos que trabalhar ao nível da reintegração e da ressocialização social para podermos trabalhar também as crianças para podermos quebrar este ciclo que é absolutamente inaceitável num estado de direito democrático que é inaceitável num estado em que se quer de bem se nós pensarmos as diretrizes do Comitê de Ministros do Conselho da Europa para uma justiça adaptada às crianças as diretrizes da Convenção das Crianças de 89 estão vertidas na nossa legislação principal relativamente às crianças quer no regime geral do processo tutelar cível quer na lei polar educativa quer no regime de promoção e proteção de crianças e jovens em riscos portanto os princípios da dignidade da audição da criança do superior interesse da criança isto está vertido na nossa lei agora há é que dar pôr em prática aquilo que nós já temos na lei está-me a senhora aqui até a dizer que eu já ultrapassei o meu tempo portanto vou dar aqui por fim a minha primeira intervenção muito obrigada muito obrigada Mónica acho que foi deu para todos e todas perceberem que estamos na frente duas militantes destas causas que estão direta e pessoalmente envolvidas nesta luta e que nos disseram ambas uma palavra de ordem muito importante nós já temos o enquadramento normativo só nos faltam as ações práticas mas isso é tudo neste caso é tudo são as ações práticas como estamos na hora eu pergunto se alguém da sala quer aproveitar a presença destas duas militantes para pôr alguma questão penso que poderá ser interessante haver essa troca da vossa parte com estas duas deputadas eu podia se alguém quisesse usar da palavra que levantasse a mão podemos atender duas ou três perguntas não mais para não atrasar os trabalhos porque as senhoras deputadas ainda têm que ir à Assembleia da República votar hoje uma sessão que está a decorrer não as podemos prender por muito prender terrível palavra não as podemos prender aqui por muito tempo portanto pergunto alguém quer colocar alguma questão ou dar algum testemunho não se intimidem levantem a mãozinha que a gente gosta sempre de saber do vosso lado o que é que estão a achar do que estão a ver e a ouvir não vejo ninguém como? pois há estudantes e não são só os estudantes que têm perguntas a fazer nós também não somos professoras mas enfim se da vosso lado não estão a levantar a questão eu iria só deixar aqui um apontamento final e que é este creio que desta sessão há uma conclusão que temos que tirar para além da questão das ações práticas nós não queremos que os reclusos sejam páreas esta é a grande questão eles e suas famílias vocês sabem o significado de párea o significado de casta há uma casta nós vivemos em sistemas de castas não é só na União ainda nem em todo o mundo há sistemas de castas mas há uns que ficam numa casta que parece que ninguém se quer aproximar e é isso que nós não queremos é quebrar nós temos que quebrar esse sentido de casta nós pertencemos todos à mesma comunidade humana em cada país em cada cidade nós pertencemos todos à mesma comunidade cidadã sejamos estrangeiros ou nacionais e é vital lutarmos contra esse sistema de casta porque como disse a Mónica ele transmite-se ele transmite-se aos filhos e o estigma que os filhos recebem é o estigma com que todos os outros à volta os olham e a Romualdo também disse isso deixava isto para a vossa reflexão desejo-vos um bom final de sessão e muito obrigada por terem estado aqui obrigada Luís Obrigado Bom, depois deste painel que me inspirou e já comuniquei, vamos fazer uma espécie de memorando de entendimento para levar à 1ª Comissão dos Direitos, Liberdades e Garantias da Assembleia da República. Chamo agora a Liz Eyre, a Secretária-Geral da Children of Prisoners Europe, que vai fazer, no fundo, um resumo do que estivemos aqui a tratar. E, em boa hora, há um ano atrás, sensivelmente, convidei a Liz e a Brianna para fazerem a Convenção Anual e a Assembleia Geral da COUP aqui em Portugal. Que bom que essa inspiração apareceu e que bom que tão ricos que vamos sair daqui hoje. Liz, o palco é seu. Thank you, Luiz. Well, it's been a rich and dense day. The beauty of actually being able to give closing remarks is that there are so many golden threads of ideas and initiatives and good practice that have surfaced over the course of the day, and it's really just a question of choosing from among them. And one golden thread has been the dignity of the child over the course of the day. The Portuguese constitution states that Portugal is a republic based on the dignity of the human person, committed to building a free and fair society that endorses the principle of solidarity. And every initiative discussed today has been an effort to preserve and safeguard the child's natural dignity while highlighting ways to demonstrate solidarity. And in doing so, bringing ourselves up to the level of the child, as Paolo Guero said at the beginning in his very eloquent keynote speech, and I was quite struck to hear this because, over the years, the founder of the COPE Network from France, Alain Bourregba, said exactly the same thing whenever he spoke about the topic, that it's so important that we lift ourselves up, we hoist ourselves up to the level of the child. So I was very struck at that synchronicity. Today's conference follows on the heels of efforts by Confiar, parliamentary experts, and the Portuguese Ombudsman's Office five years ago to survey the situation of children who have a parent in prison in Portugal to get a better idea of their needs. Today we've explored ways in which the Portuguese state and other stakeholders are working to meet these needs and better protect children and how support can be improved. And we've seen the intention in order to explore ways in which the support can be improved. Confiar's role in laying the groundwork for this has been key through their role in the initial survey, national survey on children with imprisoned parents, through bringing together decision-makers as part of the 2017 conference, and through their efforts to establish a Portuguese Charter of the Rights of the Children of Imprisoned Parents, a memorandum of understanding inspired by the Italian model driven by Bambini Sanzasbade. And as Rachel said in her introductory talk, each country needs to identify a model which is effective in its own particular situation, drawing from European expertise, experience, ideas, and best practices for the practical implementation. Whether it be top-down, as in Germany, or bottom-up, as in Italy, one common denominator for whatever model is opted for is the need for some kind of support body, NGO, that can serve as an organization to support children monitoring bodies. How can we ensure that children are not slipping through the cracks when a parent goes to prison? Working to establish these types of bodies, or at least to find these types of organizations, NGOs across Europe has really been a priority for COPE in terms of sustainability of the support. But of course, NGOs need support, they need funding, in order to play this role. Another common denominator for support models we've seen is building an integrated inter-agency approach. Russ Massey and Pat Dawson both highlighted their cross-agency approaches in their work, and Sylvia Woth of Trefpunkt did as well in describing the German network that establishes cross-agency partnerships. National criminal justice policies and legislation generally don't incorporate a child's rights perspective when a parent is in prison. Most government policies for children don't address the rights and needs of children with incarcerated parents. And the 2018 Council of Europe Recommendation for Children with Imprisoned Parents, that we've heard so much about throughout the day, really helped close this policy gap. And every support system for children with imprisoned parents needs to work to bridge this gap as well, constantly connecting child welfare systems and criminal justice, penological systems. Again, having one body is ideal, so that, as Ligia Ribello said earlier, that prison services and other stakeholders don't have to knock on five doors, only on one door. And lastly, most significantly, another common denominator in work, wherever it is carried out, however it is carried out, is finding ways to alleviate the distress of the vast majority of children impacted by parents being in conflict with the law, as Anne Adelist Estrin outlined so clearly during her presentation, each child being unique in their specific situation and needs. What's key for children, in addition to what Anne highlighted? Ongoing contact with their parent in prison, a better understanding of what they are going through, the important role has been demonstrated of having a trusted adult in whom children can confide, and keeping communication and information constantly flowing, making the prison walls more permeable, humanizing prisons, allowing children and imprisoned parents to engage in daily activities, keeping the parenting role alive in that way. Community support. We heard the crucial role that schools can play from Hayley and Julie, from Wales. Reducing the stigma which haunts children with imprisoned parents is a challenge for us all in society, and we need to be very attentive in our messaging and our use of language so that we do not communicate things that stigmatize children further, even if it does resonate with decision makers, particularly when data is shaky, when it is wobbly and unfounded. Portugal has a tradition of a humanist criminal justice. It was among the first countries in the world to abolish the death penalty, also life imprisonment. The penal code provides a broad range of non-custodial sentences, with an eye to keeping prison a punishment of last resort. Penitentiary laws have traditionally been progressive and based on rehabilitation. There is much fertile ground for further positive change for children. COPE is really looking forward to the follow-up from this conference, to hearing more about what else decision makers in Portugal will be putting into place and improving for children. And I echo Rachel in offering COPE's support, if needed, when doing so. I really want to thank everyone who has made this conference possible, to Luiz and Confiar. This conference has been a significant building block in furthering children's dignity in Portugal. Thanks very much. Bom, estamos quase a terminar. Apresentar-vos a última oradora que vai encerrar. A minha estimada amiga e juíza conselheira do Supremo Tribunal de Justiça, doutora Leonor Furtado. Doutora Leonor Furtado, neste momento, para além de juíza do Supremo, é provavelmente das pessoas que mais sabe de reinserção social neste país. Foi a última diretora-geral da reinserção antes da fusão com os serviços prisionais. E é uma apaixonada por estas matérias. A nossa relação é curta, mas já é muito intensa. É uma honra vê-la encerrar esta conferência. E já lhe propus muito trabalho pela frente. Portanto, seja muito bem-vinda e obrigado por tudo o que já deu à reinserção e que tudo ainda que irá dar à reinserção social e aos filhos dos reclusos. Única razão da existência desta conferência. Muito obrigado. Só uma última palavra para cumprimentar todos aqueles que estiveram a assistir à conferência online e também à professora Rafaela Granja, que está em Braga e que ainda nos deve estar a assistir. Agradecer-lhe muito também a sua prestação. Obrigado. Muito boa tarde. Muito boa tarde a todos. Muito obrigada. A honra é minha em estar aqui. E não posso deixar de dizer a primeira palavra dirigida ao Dr. Luís Graça e a confiar. Porque eu tenho que agradecer e reconhecer a confiar o desafio e o mérito desta conferência. Como ele disse, já não tenho idade para falsas modéstias, não é? Portanto, tenho efetivamente para mim que conheço bem o sistema de reinserção social e o sistema prisional e que posso permitir-me dizer já algumas coisas que a idade nos dá essa vantagem. Não posso deixar, como seria normal, de dirigir uma palavra muito especial a um irmão e amigo, que é o Dr. Paulo Guerra. Juntos andamos nestas andanças de lutas e da promoção dos direitos da criança que, vou dizer, há 22 anos, pelo menos. Fizemos e tivemos a honra de participar nas primeiras leis portuguesas de defesa das crianças e de proteção das crianças, inclusive a construção de uma lei dirigida às crianças que entram em conflito com a lei. Que é a lei tutelar educativa. E, mais tarde, eu tive também o privilégio de poder participar na construção do nosso código de execução atual, de execução das penas, que tem para mim de ser um dos melhores projetos legislativos que foram produzidos. Eu, como não gosto muito de falar de improviso, escrevi umas linhas um bocadinho à pressa, porque hoje foi um dia complicado, para chegar aqui, sobretudo depois. Mas vou-vos ler apenas algumas ideias-chave daquilo que eu conheço, da forma como este seminário foi preparado, da forma como se pensou algumas intervenções, para vos dizer o seguinte. Esta conferência teve o mérito, que é uma conferência internacional, teve o mérito de juntar as entidades responsáveis em Portugal por dar resposta a políticas de reincessão social e de promover a proteção das crianças em risco, a Universidade, os representantes da Assembleia da República, os outros intervenientes judiciais e do sistema de justiça, numa feliz reunião de verdadeira discussão com os parceiros certos. Não restam dúvidas de que, quando falamos de crianças em reclusão, as que vivem em estabelecimentos prisionais e os filhos dos reclusos que estão cá fora, são inúmeras as crianças e jovens cuja situação familiar e socioeconómica desconhecemos. Não é sequer ter a pretensão de saber, é que desconhecemos de todo. Estamos a considerar que estas crianças se encontram num contexto de risco efetivo quanto ao seu são de desenvolvimento emocional, intelectual e físico. Recordava-vos as palavras de Matilde Rosa Araújo, que vi referido no único, pelo menos para mim, verdadeiro estudo sobre estas matérias e que encontrei sobre este tema. O texto intitula-se Os Direitos da Criança e eu vou vos ler só um pequenino extrato, que diz São palavras muito importantes, muito dignificantes da criança. Mas que nós, se olharmos para este problema que nos trouxe aqui, não conseguimos reconhecer. Há pouco, uma das senhoras deputadas referiu, e bem, que Portugal tem uma das legislações mais completas sobre a promoção e proteção das crianças em risco, possui um código de execução das penas moderno e bem balanceado entre a necessidade da garantia de segurança na execução das penas privativas de liberdade e a garantia do respeito pelos direitos humanos. Foi pioneiro na criação de um serviço de reincessão social vocacionado para a restauração de vidas em conflito com a lei. Continuo a afirmar e reafirmo que não há no país nenhum organismo governamental ou particular cuja missão seja comparável com a dos serviços de reincessão social. Não há. Eu já fiz esta afirmação há 12 anos atrás e mantenho-a. Apesar de, é preciso aqui fazer uma pequena nota, a minha saída dos serviços teve a ver exatamente por discordar da fusão entre os serviços prisionais e os serviços de reincessão social. As principais atividades da reincessão social, mesmo neste contexto de fusão, são, em primeiro lugar, o acompanhamento e o cumprimento de penas e medidas alternativas à prisão, para adultos, o acompanhamento dos reclusos, a execução de medidas para jovens com ou sem internamento e a assurria técnica aos tribunais. É uma missão difícil, é uma missão exigente e que só pode ser realizada havendo vontade política para a execução pontual e concreta das medidas que se aplicam. Estão adaptadas, estas atividades estão adaptadas ao quadro jurídico nacional de execução de penas, cujo modelo não é comparável com os aplicados noutros países, nomeadamente europeus. Isso posso-vos garantir, penso que Portugal continua à frente nessa matéria. Mas nós somos especialistas em estarmos à frente em termos de legislação. O grande problema é executar, gerir, aplicar. E, não obstante, em matéria de políticas públicas de reincessão e de justiça para crianças, nós verificamos existir um fosso entre a legislação para este setor e a intervenção concreta junto de um grupo de crianças que insistimos em ignorar. As crianças e jovens com pais que estão presos. Sendo que algumas delas, em idades muito baixas, em Portugal, a criança pode nascer na prisão e viver com a sua mãe pelo menos até aos 3 anos, embora a lei permita até aos 5, mas pelo menos até aos 3 anos, vivem com as suas presenitoras com as suas presenitoras no estabelecimento prisional. Sublinho presenitoras, porque, tanto quanto sei, não existem crianças com pais homens. Cultural e estruturalmente, os estabelecimentos presionais não dispõem, ou ainda não puderam dispor, de condições para garantir a presença de crianças junto dos seus pais nos estabelecimentos masculinos. É um problema de estrutura, de configuração do próprio estabelecimento prisional. Os estabelecimentos prisionais ditos femininos, onde se encontram reclusas, são eles próprios pensados para uma execução de penas maioritariamente masculina. E, portanto, com pouco reflexo reflexo naquilo que são as necessidades das mulheres, em primeiro lugar, e depois das mulheres-mães. E muito menos das crianças. Sou dizer-se que o modo como o Estado e a sociedade demonstram, ou não, respeito pelos direitos fundamentais da pessoa humana, revela-se no modo como o nosso sistema prisional e de reincessão social responde às necessidades da população-alvo. Ou seja, dos cidadãos que se encontram a cumprir penas, sejam elas privativas de liberdade ou alternativas à prisão. Repetimos, à exaustão, que é uma realidade pouco conhecida e pouco investigada, nomeadamente, pela indesistente informação sobre o assunto. Da pesquisa que efetuei, e apesar de encontrar algumas poucas monografias de mestrado de Bolonha, portanto, não se pode considerar verdadeiramente estudos científicos, apenas reconheço como vos referi este estudo que constituiu uma tese de doutoramento de uma senhora chamada Olga Afonso, na Universidade Aberta, aconselho-vos a ler, sobre o tema Mães e Crianças em Contexto Prisional, dos trilhos da exclusão e reclusão aos processos de desenvolvimento e educação. Este estudo, esta tese, foi publicada em 2005 e é, verdadeiramente, para mim, o único estudo estruturado e com pesquisa e com comparação nacional e internacional que nos permite ter uma visão deste problema. Temos muito pouco conhecimento sobre estas crianças, quer as que estão internadas, quer as que estão fora. Aqui internadas é no sentido de estarem reclusas, verdadeiramente. E nem sequer sabemos quantas crianças têm o pai ou a mãe ou ambos presos, como vivenciam o seu dia, como são acompanhadas. Mas sabemos duas coisas. A primeira é que nas cadeias onde se encontram reclusas, existem crianças, filhas dessas mulheres, que nasceram na cadeia ou vivem lá com a sua mãe, pelo menos até a idade dos 3, 5 anos. E sabemos também que muitas das crianças filhas de reclusos não saem, como aqui já foi afirmado, do ciclo da repetição da marginalização em que se converte a sua vida. Este derivado da sua integração na própria criminalidade. Portanto, é um ciclo de marginalização que se repete em algumas famílias ao ponto de, no mesmo estabelecimento prisional, coincidir avós, pais e filhos. Ou netos, como quiserem. Portanto, estas são várias gerações que foram ou estão presas sem apoio estrutural de família, de educação, de proteção ou de transmissão de valores de vida. Além da casa das mães do estabelecimento prisional de Tires, projeto pioneiro, mesmo a nível internacional, não sei se sabem, e de grande impacto no modo como as mulheres reclusas e os seus filhos são tratados e acompanhados. E de um ou outro pequeno projeto, o estabelecimento do Norte, também, Santa Cruz do Bispo, também tem um projeto nesta área, também muito interessante, e que são realizados estes projetos com muita boa vontade, mais boa vontade e dedicação dos técnicos envolvidos, que propriamente dos dirigentes ou serviços de justiça relacionados com os prisionais e com a reencessão, e muitas vezes com recursos a financiamentos europeus, fundos europeus, verdadeiramente não se conhecem propostas de investimento sério e concreto de políticas de justiça barra reencessão social que permitam intervir em contexto prisional ou fora dele, de modo a diminuir o sofrimento destas famílias e de suas crianças e humanizar o sistema prisional e de reencessão, no sentido de efetuar um acompanhamento mais próximo e digno destes percursos de vida, cujo impacto pessoal e coletivo permite-nos afirmar que não podemos mais ignorar o modo como olhamos para esta realidade. Não se pretende exigir mais orçamento. Eu sempre fui contra a ideia de que precisamos sempre de mais meios. Eu acho que nós conseguimos com os poucos meios que temos fazer coisas desde que saibamos o que é que queremos, onde queremos chegar e como gerir para lá chegar. No fundo, fazer projetos e projetos que tenham princípio, meio e fim. infelizmente não é essa a nossa realidade. Primeiro, trabalha-se muito pouco por projeto, a gestão de projetos não entra na linguagem dos nossos serviços públicos praticamente, mas, sobretudo, temos muita dificuldade em reconhecer ao outro um trabalho digno, eficaz e eficiente. Temos muita dificuldade em fazer isso. de tal maneira que se houver um projeto que está a funcionar bem, logo que alguém que teve a ideia que projetou e que dirigiu o projeto sai, a primeira coisa que se faz é fechar o projeto. E isto repete-se até à exaustão em qualquer serviço público. Como dizia, não se pretende exigir mais orçamento, mas mais organização, melhor gestão para a melhoria das condições em que vivem e estamos aqui neste caso particular as mães e os pais reclusos, de modo a poderem ter consigo os seus filhos, caso seja essa a sua opção, porque há pais que não querem, ou de os poder receber e acompanhar a sua vida. Objetivamente, eu tenho três ou quatro propostas que são, tenho cinco, posso dizer, cinco propostas que são fáceis de implementar, haja vontade para o fazer. A primeira necessidade é de se efetuar um verdadeiro acompanhamento jurídico de proteção, em primeiro lugar das crianças que vivem na cadeia e depois das crianças filhas de reclusos que estão cá fora. Este acompanhamento jurídico que está previsto na nossa lei, certamente que o doutor Paulo Guerra vos referiu as várias alternativas e perspetivas que existem, é possível e devia estar rotinado nos serviços do Ministério Público e dos serviços de reação e prisionais. Basta para isto que se encontre uma forma que é facílima de comunicar, hoje pode-se comunicar de qualquer forma com os serviços, mail, telefone, telemóvel, computador, o que quiserem, comunicar que nasceu uma criança nesta cadeia, entrou uma reclusa que tem um filho com dois anos e nós não sabemos, porque não compete aos serviços prisionais saber como é que aquela criança vai ficar ou deve ficar, mas compete ao Ministério Público desenvolver funções e finalidades com vista a promover a proteção daquela criança. Porque ela pode estar totalmente desamparada. e mesmo que esteja com a sua mãe não significa que esteja protegida e é preciso que se tenha ponderado isto. Por outro lado, uma criança é fruto de dois seres, portanto, se ela nasceu, muitas vezes são famílias manoparentais, também sabemos, mas algumas têm pai. Que contacto é feito com esse pai? Como é que é vivenciada a relação desse pai com essa criança? E eu estou só a dizer coisas que certamente vocês já ouviram aqui ao longo do dia. Muitas vezes as crianças que estão fora ou que ficam fora dos muros da cadeia são entregues à chamada família alargada, uma avó, um tio, uma madrinha e ou então em vizinhos ou ficam entregues a si próprias. Eu, quando trabalhei nesta área há quase 20 anos atrás, conhecia famílias em que ambos os pais estavam detidos e as crianças ficavam sozinhas em casa, sendo que a mais velha teria 8 anos e o mais pequeno um bebê. Portanto, o reconhecimento destas situações obrigaria e bastaria que houvesse esta pequena sinalização por parte de quem detém, de quem recebe na cadeia ou de quem tem responsabilidade de representação das crianças de promover imediatamente um processo que permita o seu acompanhamento. Isto do ponto de vista jurídico é uma medida que na minha opinião é muito simples de implementar, há já regras implementadas através da Procuradoria Geral, mas mais uma vez de concreto quantos casos se conhecem em que isto ocorre. Depois falo também que é a segunda ideia da necessidade de rever o modo como as crianças vivem o seu contacto com os progenitores presos. Os tempos de conversa telefónica por exemplo 5 minutos é tempo suficiente para um pai contactar com uma criança que está cá fora e que não vê há meses ou para uma criança de 7 ou 8 anos eu já não digo das mais pequenas que se sente constrangida com aquela situação portanto haveria que repensar esta ideia da conversa telefónica e o tempo de visita presencial não é possível estabelecer qualquer relação entre pais e filhos quando a criança chega ao estabelecimento prisional e fica num grupo indiferenciado de pessoas todos a falar ao mesmo tempo com o barulho próprio de um estabelecimento prisional com os guardas a chamar a atenção para isto ou para aquilo enfim não é possível portanto rever os dias as horas de visita e os espaços onde se organizam as visitas aos pais presos estou convencida que não são medidas difíceis de implementar e nem exigem muito orçamento rever a distância ainda estamos na necessidade de rever a distância entre o domicílio das crianças e os pais presos se uma criança está num seio familiar no Algarve e a mãe está em Tires ou o pai está em Monsanto provavelmente o tempo e as dificuldades de deslocação têm que ser aqui contabilizadas e muitas vezes as crianças não se deslocam porque não têm meios para o fazer não sei eu costumo dizer isto com muita frequência este sim era um motivo de verdadeiro apoio social para esta deslocação finalmente os apoios de subsistência há imensos mas direcionados e vocacionados para este ponto penso que há poucos quanto à política de saúde todos nós sabemos que toda a população prisional tem assistência por parte dos serviços clínicos desde o momento da sua admissão e que as próprias crianças que vivem no estabelecimento prisional têm esse apoio beneficiam dessa assistência mas parece-me que há uma necessidade que não é coberta ou totalmente coberta que é a prestação de cuidados de saúde mental qualquer técnico qualquer médico qualquer pediatra qualquer terapeuta qualquer pedopsiquiatra psicólogo ou terapeuta infantil dir-vos-á que numa fase de formação da personalidade até aos 3 4 anos uma criança que vive em contexto prisional por muito que aparenta felicidade tem sequelas que se vão reproduzir na sua vida futura e isso exigiria uma maior atenção por parte dos serviços da política de saúde finalmente gostaria de vos falar de uma coisa importante que é a necessidade de maior investimento nas políticas públicas de educação trabalho e reinserção foi aqui também já referenciado e este investimento é há muito reconhecido e até já foi sublinhado num relatório da Provedoria de Justiça de 2003 no qual o senhor provedor da época o professor Nascimento Rodrigues afirmava um adequado investimento no sistema prisional também poderá ser altamente produtivo se for capaz de desencadear uma reinserção social profissional e cívica para milhares de jovens homens e mulheres que encarcerados hoje poderão e deverão amanhã libertados prestaram contributo positivo à comunidade são palavras de há 20 anos atrás e eu pergunto se nós hoje estamos a repetir o que é que nós não estamos a fazer para pôr em prática este tipo de necessidade finalmente há muito que eu defendo uma estratégia de partilha de responsabilidades entre a sociedade e o Estado em matéria de execução de políticas públicas de justiça e de reinserção social aplicada a todo o sistema de execução de penas e de medidas e a necessidade de sem medos e sem complexos se criarem parcerias entre entidades públicas e privadas designadamente entre os serviços de prisionais e de reinserção e IPSS e ONGs no sentido de cooperarem entre si no âmbito da criação de respostas sociais de gestão de equipamentos ou de espaços que permitam promover maior humanização nas relações entre filhos e pais presos e de garantir a proteção destas crianças o Estado não é uma entidade abstrata ao contrário do que se continua a repetir não é não é uma entidade a quem exigimos sem dizer onde ir buscar o dinheiro mais salários mais repostas sociais mais educação mais justiça o Estado somos todos nós e portanto por isso mesmo quem governa deve procurar reunir todos os esforços que contribuam para permitir maior desenvolvimento das competências pessoais sociais laborais e relacionais dos reclusos e das suas famílias e se isso não pode ser feito porque não se pode exigir tudo ao Estado eu recordo-vos que o Estado somos nós pagamos impostos e portanto os nossos impostos servem exatamente para financiar este tipo de atividades mas não chega para tudo não é e portanto se há na sociedade civil quem se disponha a partilhar esta responsabilidade nós devemos agarrar isso com as duas mãos e não ter complexos eu própria enquanto dirigente da reunião social pus de pé e consegui que se mantivesse durante pelo menos três anos uma gestão pública ou privada de centros educativos para jovens em conflito com a lei que funcionou lindamente com poupança se queremos falar de dinheiro com poupança para os orçamentos do Estado com vantagem para aqueles jovens que estiveram internados nestes centros e para as suas famílias vantagens de formação de educação de estabilidade e isso é muito importante dizê-lo há tempos ouvi um grande homem da nossa sociedade quase todos conhecemos Francisco Gentil Martins dizer o seguinte aquilo que somos devemos a três fatores que não pedimos a família onde nascemos a educação que recebemos e aquilo que fazemos dela ao longo da nossa vida sendo que as mais importantes são o trabalho e a família que criamos acredito plenamente nisto e tenho para mim que um dos fatores que mais contribui para a exclusão social não está na pobreza não está na cor da pele ou não está no facto de ser desta ou daquela etnia ou daquele grupo económico ou social está verdadeiramente num facto que é não possuir trabalho o trabalho que todos nós reconhecemos ser digno e que dignifica a pessoa humana sem trabalho nós podemos ir buscar todas as justificações que queremos e por isso para mim uma das políticas mais importantes a ser implementada com urgência de modo coerente e é a política de com parcerias público-privadas de colaboração com o Estado dentro e fora do estabelecimento prisional não só na educação que é fundamental mas sobretudo na construção de trabalho o que eu quero dizer é de uma verdadeira reinsão pelo trabalho foi aqui dito um recluso que está 22 horas fechado numa cela a olhar para as paredes que não tem a potência para ler para estudar para fazer seja o que for o que é que se espera que ele venha fazer quando sair e se nós não dermos ferramentas que podemos dar dentro dos estabelecimentos prisionais fora dos estabelecimentos prisionais em termos de formação e formação aqui no sentido de educação e formação profissional e de competências de trabalho e de comportamento social assegurando de forma garantida o afastamento da criminalidade e a repetição do ciclo da reclusão estas são algumas ideias que não são difíceis de implementar eu conheço excelentes técnicos de rendição social com capacidades absolutamente admiráveis de programar e de implementar projetos desta natureza assim como conheço pessoas da sociedade civil que o fazem porque é que não o implementamos é a pergunta que vos deixo muito obrigada pela vossa atenção e chegámos ao fim chegámos ao fim muito obrigado senhora juíza conselheira Leonor Furtado por estas palavras contem com a confiar nesta linha de quase de parceria pública ou privada para levarmos a bom porto aquilo que o Estado não consegue fazer sozinho portanto a sociedade civil tem que assumir e a confiar posiciona-se cada vez mais como um parceiro e um complemento ao serviço do Estado uma última palavra de agradecimento ao senhor intendente Piteira dos Santos está aqui a representar é o comandante da área metropolitana de Lisboa daqui de Cascais peço desculpa os seus homens andam na rua todos os dias para garantir a nossa segurança os seus homens andam nas ruas todos os dias para tentar prevenir comportamentos de risco e desviantes dos nossos jovens foi das primeiras pessoas a responder ao meu e-mail ao meu convite esteve aqui até ao fim muito obrigado vamos conversar em breve vamos fazer coisas juntos muito obrigado uma última palavra uma palavra também para a senhora secretária-geral adjunta da presidência do conselho de ministros a sua presença aqui honra-nos muito e obrigado por tudo aquilo que têm feito nomeadamente no projeto bairros saudáveis e em todos aqueles que possam pensar para o futuro são sementes que dão bom fruto muito obrigado pela sua presença também e finalmente nada disto se fazia sem a Liz sem a Briana sem a Carole sem a Carolina Martins a Carolina Viana a Marta o Carlos Rodrigues o Tiago o Ruben a Matilde e acho que não esqueci de ninguém e a Mariana meu Deus que não me vai falar durante 15 dias obrigado e para o ano houve um repto penso que foi do Paulo Guerra para o ano se calhar estamos cá novamente com outros temas muito obrigado a todos e até sempre desculpem devolvam só os headphones na receção por favor muito obrigado Obrigado. Obrigado.